Olá, bem-vindo ao Meditando. Eu sou a Juliana e nesta meditação eu vou te guiar até que você caia num sono profundo e tranquilo enquanto eu te conto uma história. A história de hoje é a continuação da nossa saga de mitologia grega e hoje a pedidos de vocês eu vou contar a história de Eros e Psique, uma história que eu adorei. Muito em breve você vai cair num sono profundo e tranquilo, então antes que isso aconteça curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal, compartilhe com seus amigos e deixe o seu comentário para ajudar o canal a trazer mais vídeos para você dormir e meditar. Deite-se em uma posição confortável, você está aqui e agora neste exato momento, longe de qualquer perigo, qualquer problema e você está se sentindo confortável, seguro e pronto para relaxar, para descansar e para dormir. Você sente as suas pálpebras pesadas, seus olhos ardendo suavemente de sono e você não aguenta manter os olhos abertos por muito tempo e acaba deixando que eles se fechem. Agora, você presta atenção apenas na minha voz e na história. O mito de Eros e Psique retrata uma história de amor. O mito de Eros e Psique retrata uma história de amor. E se nutre dos sentimentos que inspira além da aparência física. Também diz que é baseado na confiança e que talvez seja o melhor motivo para perdoar. O mito de Eros e Psique fala sobre uma das três filhas do rei da Anatólia, que não era apenas a mais bonita entre todas as locais, mas também a mais bonita do mundo. Diz-se que quem a via ficava impressionado com sua beleza. Por isso, a deusa Vênus começou a sentir ciúmes. Não aceitava o fato de que uma mortal fosse mais bonita do que ela. Os homens, em vez de adorar Vênus em seus templos, iam até onde Psique estava para contemplar sua beleza. A deusa não suportou mais essa afronta e por isso pediu a seu filho Eros que a procurasse e a acertasse com uma de suas flechas. Eros, de modo que ela se apaixonasse pelo ser mais horrível que existisse. Eros, obediente como sempre, fez o que sua mãe ordenou. No entanto, acidentalmente, acabou acertando a si mesmo com a flecha que atiraria em Psique. Isso fez com que ele se apaixonasse perdidamente por ela. O Deus do amor nunca havia se apaixonado, então não sabia como agir. Por isso, não teve escolha se não pedir a ajuda de Apolo, Deus da Luz e da Verdade. Porém, o próprio Deus Apolo não sabia como agir. Ele pensou que, a princípio, o melhor era afastar todos os pretendentes da garota. Com seu poder, fez com que os homens a admirassem Psique, mas não a amassem. Assim, todos exaltavam sua beleza, mas ninguém queria se casar com ela. As duas irmãs de Psique já haviam se casado, e ela, por outro lado, não. Seu pai, afligido por essa má sorte, pediu a ajuda dos deuses. Apolo sabia que o amor de Eros deveria permanecer em segredo, porque, do contrário, Vênus se enfureceria. Então, ele simplesmente aconselhou o pai de Psique que a levasse a uma montanha distante e a deixasse lá. O pai, muito triste, obedeceu às instruções de Apolo. Ele era um Deus sábio, e sua filha, certamente, seria feliz. Ao chegar à colina, a menina chorou inconsolavelmente e depois acabou adormecendo. Acordou mais tarde em um belo jardim, ao lado de um belo castelo. Uma voz a convidou a entrar, a vestir lindos vestidos e a comer comidas deliciosas. Tomando coragem, entrou no deslumbrante palácio, onde todos os seus desejos foram atendidos por ajudantes invisíveis. Parecia que lá morava um Deus, tal a perfeição em cada detalhe. A mesma voz que a havia guiado, dizia que seu futuro marido a visitaria à noite. No entanto, ele o faria no escuro e, por nenhuma razão, ela poderia ver o seu rosto. Se isso acontecesse, os dois teriam que se separar para sempre. Ela deveria confiar nele, porque se não houvesse confiança, não era possível amar. A noite, Psiquê foi conduzida a um quarto escuro, onde pensava que encontraria seu terrível esposo. Quando sentiu que alguém entrava no quarto, Psiquê tremeu de medo. Mas logo uma voz acalmou-a e sentiu os carinhos de alguém. O amante misterioso, embalou-a em seus braços. Quando Psiquê acordou, já havia amanhecido e seu misterioso amante havia desaparecido. Depois de passar algumas noites com seu novo marido, ela começou a se apaixonar cada vez mais por ele. As irmãs de Psiquê queriam saber seu destino, mas o amante misterioso o alertou-a para não responder aos seus chamados. Porém, Psiquê, sentindo-se solitária em seu castelo-prisão, implorou ao amante para deixá-la ver as irmãs. Finalmente, ele atendeu ao pedido, mas impôs a condição de que não importasse o que falassem as irmãs. Ela nunca deveria tentar conhecer sua identidade. Caso isso ocorresse, ela nunca mais o veria novamente. Psiquê estava grávida e ela deveria guardar segredo para que seu filho fosse um deus. Porém, se ela revelasse a alguém, ele se tornaria um mortal. Quando suas irmãs entraram no castelo e viram tanta abundância de beleza e maravilhas, foram tomadas de inveja. Notando que o esposo de Psiquê nunca aparecia, perguntaram maliciosamente sobre sua identidade. Psiquê viu a dúvida e curiosidade tomar em conta de seu ser, aguçadas pelos comentários de suas irmãs. Ao receber novamente suas irmãs, Psiquê contou-lhes que estava grávida e que sua criança seria de origem divina. Suas irmãs ficaram ainda mais enciumadas com sua situação, pois, além de todas aquelas riquezas, ela era a esposa de um lindo deus. Assim, elas convenceram Psiquê a descobrir a identidade do esposo, pois, se ele estava escondendo seu rosto, poderia ser um horrível monstro. Assustada com o que havia dito suas irmãs, Psiquê levou uma lamparina para o quarto, decidida a conhecer a identidade do marido. Esquecendo os avisos do seu amante, enquanto Eros descansava à noite a seu lado, Psiquê aproximou a lamparina para ver o rosto do seu amante. Para sua surpresa, ela viu um jovem de extrema beleza e, admirada, não percebeu a inclinação da lamparina que deixou uma gota de óleo quente cair sobre o ombro de Eros. Eros acordou assustado e voou pela janela do quarto, dizendo, Tola Psiquê, é assim que retribui meu amor? Depois de haver desobedecido as ordens de minha mãe e tornado a minha esposa, tu me julgavas um monstro? Vá, volte para junto de suas irmãs, cujos conselhos preferiste ouvir. Não lhe imponha o outro castigo, senão de deixá-la para sempre. O amor não pode conviver com a suspeita. No mesmo instante, o castelo, as belezas e os jardins desapareceram. Inconsolável, Psiquê passou a perambular pelos bosques tentando encontrar Eros novamente. As irmãs fingiram pesar, mas elas também pensavam em conquistar Eros. Mas o deus vento Zéfiro, assistindo aquele fingimento, as lançou em um despenhadeiro. Resolvida a reconquistar o amor de Eros, Psiquê chegou ao templo de Afrodite. Porém, a deusa impôs que ela cumprisse muitas tarefas antes de se encontrar com Eros. Primeiro, ela deveria separar os milhares de grãos de trigo, cevada, feijões e lentilhas que estavam misturados. Um serviço que iria demorar toda a vida para terminar. Psiquê ficou assustada diante de tanto trabalho. Porém, as formigas ajudaram Psiquê e ela finalizou rápido a tarefa. Na segunda tarefa, Afrodite pediu o lã dourada dos ferozes carneiros. Psiquê foi até as margens de um rio, onde carneiros de lã dourada pastavam. E estava disposta a cruzar o rio, quando um junco ajudou-a e disse-lhe para esperar que os carneiros dormissem. Assim, não seria atacada por eles. Psiquê esperou, depois atravessou o rio e retirou a lã dourada. Na terceira tarefa, Afrodite pediu água que jorrava de uma fonte da montanha. Porém, ali havia um dragão que guardava a fonte. Mas, ela foi ajudada por uma águia que voou baixo, próximo à fonte e encheu a jarra. Vendo que Psiquê conseguia completar as tarefas, Afrodite impôs que ela descesse ao mundo inferior e pedisse um pouco da beleza de Perséfone e guardasse em uma caixa. Psiquê não sabia como entrar no mundo de Hades estando viva e pensou em atirar-se de uma torre. Mas, a torre murmurou instruções. Ensinou-lhe como driblar os diversos perigos da jornada, como passar pelo cão Cérbero e deu-lhe uma moeda para pagar a Caronte pela travessia do rio Estige, advertindo-a. Seguindo as instruções, Psiquê conseguiu o precioso tesouro. Porém, tomada pela curiosidade, abriu a caixa para olhar. Ao invés de beleza, havia apenas um sono terrível que dela se apossou. Eros voou ao socorro de Psiquê e conseguiu colocar o sono novamente na caixa, salvando-a. Lembrando-lhe que a extrema curiosidade pode ser fatal, Eros implorou aos deuses que aceitassem o casamento entre ele e Psiquê e conseguiu que Afrodite concordasse. Os outros concordaram e deram ambrosia à Psiquê para que ela também fosse imortal. Diante dessa situação, Vênus cedeu e aceitou também o casamento. A partir daí, eles se amaram para sempre. Em pouco tempo, Eros e Psiquê tiveram um filho, Voluptas, que se tornou o Deus do prazer. Este é o fim da história. E você apenas deixa que cada pedacinho do seu corpo relaxe e pese em direção ao chão. Você relaxa o topo da sua cabeça, o seu rosto, os músculos do seu rosto, a boca, a língua, a garganta, o maxilar, a nuca, o pescoço, o pescoço, os ombros, os seus braços, os seus braços, os dedos das mãos, os dedos das mãos, o tórax, os dedos das mãos, a barriga, as costas, as mãos, as mãos, as mãos, as mãos, as mãos, as mãos, os dedos dos pés, E o seu corpo está extremamente, completamente relaxado, confortável, seguro, tranquilo e sereno. E então, você se entrega ao sono. Agora é hora de dormir e descansar. Você se entrega para um sono profundo, revigorante, relaxante, transformador. O sono toma conta de cada pedacinho, cada célula do seu corpo. Você sabe que amanhã vai acordar na hora certa e estará se sentindo muito bem e extremamente energizado, descansado e pronto para um novo dia. Você se sente seguro, tranquilo, em paz, em um relaxamento profundo. Agora, você permite que enquanto você dorme profundamente, este sono te cure. Você permite que ele haja em seu corpo com sabedoria. E você dorme tranquilo, em paz e nada te impede de descansar neste momento. Você permite que os seus sonhos sejam agradáveis, leves e que eles te tragam mensagens, respostas e insights importantes para te ajudar nos próximos dias. Este é o seu momento de descanso. Tenha bons sonhos, um bom sono, um bom descanso. Bom descanso, bons sonhos. Um bom descanso, um bom descanso. 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 Amém. 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 Amém.